Oi, pessoal! Você já pensou em estudar, tendo a oportunidade de aprender tudo na prática e ainda ajudar pessoas? Por falar nisso, eu quero apresentar para vocês a estrutura do Centro Integrado de Saúde Ateneu, o CISA, que é um espaço de prática dos alunos dos cursos de fisioterapia, nutrição e enfermagem da Uni Ateneu. O CISA também disponibiliza atendimento à comunidade nessas três áreas da saúde com valores acessíveis. Vamos conhecer? É aqui nesse espaço onde acontecem os atendimentos no campo da fisioterapia. Com o CISA de Preceptor, os alunos realizam práticas para tratamentos trauma-ortopédicos e neurológicos, onde fazem todo o acompanhamento do paciente do início ao fim do tratamento. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Você precisa fazer uma avaliação e um acompanhamento nutricional? O CISA também oferece esse serviço para a comunidade. Aqui, os alunos fazem todo o levantamento de informações para aplicar a melhor recomendação para os pacientes. Os atendimentos ocorrem nas segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h. Na área da enfermagem, o Centro Integrado de Saúde Ateneu realiza diariamente a aferição de pressão arterial e teste de glicemia, com alunos do curso de enfermagem da Unha Ateneu, orientados por professores da área. Quer marcar o seu atendimento no CISA? Entre em contato no WhatsApp no número 99673 9993. Faça parte da Unha Ateneu, porque aqui é muito além da sala de aula.